Então, quase que não dá tempo de eu postar o vídeo falando que cinco ministros estavam na fritura, pronto pra cair, que Jair Bolsonaro tava de olho neles pra derrubar, mas quase não dá tempo de eu postar o vídeo que já caiu primeiro, né, o Nelson Teich. Eu quero falar algumas coisas sobre isso pra você, porque às vezes as pessoas não entendem, parece até que a gente tem bola de cristal, mas eu não tenho bola de cristal não. Eu vou explicar por que que dava pra afirmar isso antes, você vai achar legal. Primeiro, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, meu nome é Roberto Cardoso, eu tô aqui todos os dias produzindo conteúdo pra vocês, todas as noites tem uma live às 19 horas, você é convidado a participar, hoje de noite nós vamos discutir bastante esse tema pra dar alguns detalhes que as pessoas às vezes podem não ter percebido, e por isso tudo eu te peço pra se inscrever no canal, tá? Dá essa força pra gente, se inscreve no canal, e se você ainda quiser contribuir, você pode ajudar com se tornando membro, os R$7,99 por mês, mas aí é a seu critério, tá bom? Olha, parece que é bola de cristal, quando você fala assim, fulano vai cair e o fulano cai no mesmo dia. Isso é uma coincidência, tá? Mas dava pra afirmar que ele ia cair, porque assim, política, você só vai entender se você acompanha a política. Não adianta você ler uma notícia e você achar que você entendeu alguma coisa, porque às vezes pra aquilo ali fazer sentido, você tem que entender um cenário muito maior. Às vezes esse cenário começou a acontecer dois meses antes, seis meses antes, três anos antes, aquilo vem se desenrolando e aí chega a peça que faltava. Mas você já tá vendo mais ou menos pra onde aquilo tá indo. Então me perguntam às vezes aqui se eu tenho alguma informação privilegiada, quem é que me diz tal coisa, de onde que eu tirei tal negócio. Eu só uso informações que são públicas, tá? Eu não tenho informações secretas, informações confidenciais, eu leio jornais todos os dias, portais de notícia todos os dias, e é de lá que eu tiro a minha informação, de onde qualquer pessoa pode tirar. A diferença é, eu acompanho todos os dias, então começa a se formar um desenho na minha cabeça, dizendo pra onde vai. E vou voltar alguns meses no tempo, pra eu te explicar por que que dava pra prever que o Nelson Teich ia cair, tá? Pra começar, quem é Nelson Teich? Eu tenho um vídeo aqui, ó, eu vou deixar aqui em cima pra você assistir, que é exatamente sobre isso, quem é Nelson Teich? É o vídeo mais assistido desse canal. Eu gostaria que se você não assistiu esse vídeo ainda, você assista, que você vai entender por que que ele tá lá. Tem, parece que uma troca de favores, de agradecimentos, porque esse Nelson Teich já estava na campanha de Jair Bolsonaro. E ele não se tornou ministro da saúde, porque o Ronaldo Caiado conversou com o Rodrigo Maia, e eles impuseram goela abaixo do Bolsonaro Mandetta, porque era do DEM. O DEM queria essa pasta e impôs. Não foi vontade do Bolsonaro ter o Mandetta lá. Então, desde que o Mandetta começou a trabalhar, o Bolsonaro já não gostava dele, já não queria ele lá. Queria esse Nelson Teich. Aí parecia que o cara ia ficar, né? Mas olha como os fatos são. Tá o Mandetta lá que o Bolsonaro não queria. Batiam de frente. Mas enquanto não tinha o coronavírus, a coisa tava meio que indo assim, né? Não eram melhores amigos, mas também ficava por isso mesmo. Aí, quando veio o coronavírus, o que a Organização Mundial de Saúde mandava fazer? Isolamento total. Isolamento total é o único remédio. Não há vacina, não há tratamento. É uma doença nova. Não tem o que fazer. A única coisa que você tem que fazer é não pegar. Porque se todo mundo pegar de uma vez, não tem como atender isso tudo nos hospitais. Então, isolamento vertical. Mas Jair Bolsonaro, do nada, viaja para os Estados Unidos com 30 pessoas. Você lembra dessa viagem em março? Ele ficou lá do dia 5 ao dia 10, se não me engano. Dia 10 ele voltou. Ele conversou com o Donald Trump, com o prefeito da Flórida, dentro de um hotel do Trump. E ele voltou de lá, falando da tal da cloroquina, que a cloroquina é isso, que a cloroquina é aquilo, e querendo dar cloroquina para todo mundo. Aí você para. O que será que aconteceu? Às vezes é esse raciocínio que as pessoas não fazem. Não ligam. Por que ele voltou com aquela suspeita de que todo mundo estava doente na comitiva dele e começou a falar de cloroquina? Aí você vai ver. Coloca no Google para você ver. Trump, cloroquina. Vê o que sai. Trump, cloroquina. É assim. Tem um laboratório na França, laboratório Sanofi, S-A-N-O-F-I, que é o laboratório que é o dono da cloroquina. É o dono da patente. Se a cloroquina vendesse no mundo inteiro, quem ia ganhar muito dinheiro era o laboratório Sanofi. Certo? Então é uma empresa que tem ações. Quem tem ações da Sanofi iria ganhar muito dinheiro se de repente explodisse o consumo de cloroquina no mundo. O Donald Trump tem participação acionária numa empresa e essa empresa tem participação acionária no laboratório Sanofi. Então, se a cloroquina começasse a vender e gerasse altos lucros para o laboratório, Donald Trump também ia ganhar muito dinheiro. Mas você acha que é só isso? Tem mais. Porque o Ken Fischer, que é um grande empresário americano e que é o maior doador do partido republicano, que é o partido do Donald Trump, também é acionista do laboratório Sanofi. Então você tem o cara que mais deu dinheiro para a campanha do Trump como um dos beneficiados caso a cloroquina viesse a vender. Não se esqueça que os Estados Unidos estão em ano eleitoral. Esse é o ano da campanha. Esse é o ano do doador botar dinheiro. E o doador poderia ganhar muito dinheiro se a cloroquina vendesse e ia botar alguma parte desse dinheiro na campanha do Trump. É assim que funciona. Mas você acha que é pouco? Tem mais. Wilbur Ross. Wilbur Ross é o secretário de comércio dos Estados Unidos. Ele também tem participação acionária do Sanofi. Wilbur Ross. Ele tem participação acionária também. Então são três figurões dos Estados Unidos que ganhariam muito dinheiro se a cloroquina vendesse muito. Coincidência ou não, no meio da pandemia, Bolsonaro viaja com uma comitiva para encontrar o Donald Trump e volta falando maravilhas dessa cloroquina e querendo que o Mandetta enfiasse cloroquina com ela abaixo do brasileiro de qualquer jeito. Ele é médico. O Mandetta é médico. Ele falava como que eu posso receitar um remédio que nem foi testado ainda. Não tem teste, gente, que digam que a cloroquina é eficiente. Os chineses, por exemplo, como começou lá o problema, eles já testaram pelo menos sete remédios. Dos sete, o pior é a cloroquina. Tem outros que são melhores do que ela. Então os próprios chineses já abandonaram isso e não há estudo que diga, olha, é eficiente. Então como que um médico, ministro da saúde, vai recomendar? E mais do que isso, não só o remédio não é comprovado, como ele sendo médico, o Mandetta sendo médico, ele sabe que quem decide o tratamento do paciente é o médico, não é o presidente da república. porque se você está com covid, mas você é diabético, é uma situação. Se você está com covid e você é hipertenso, é outra. Se você está com covid e você é gestante, é outra. O médico que tem que ver, ele escolhe o medicamento, dependendo da situação daquele paciente. Gente, que governante no mundo está receitando remédio para doente? É só nesse hospício que virou o Brasil. A pressão foi tanta que o Mandetta acabou saindo. O Mandetta sai e aí o Bolsonaro recupera lá de trás quem estava na campanha dele, que era o Nelson Teich. E esse cara já chega pressionado. Pressionado para acabar com o isolamento social e para botar cloroquina goela abaixo do brasileiro. O que o isolamento social tem a ver com isso? É um combo, é uma parceria. Porque se você tem um remédio, na cabeça do Bolsonaro você tem um remédio. Por que isolamento? A pessoa vai trabalhar. Se ficar doente, toma cloroquina. Na cabeça dele é simples assim. Então ele queria que o Nelson Teich enfiasse goela abaixo do brasileiro a cloroquina e que acabasse com o isolamento que mandasse as pessoas trabalhar. Aí não deu certo. Você vê que um médico não vai aceitar isso. Eu não sei que ilusão ele tinha que isso dá certo, mas como eles tinham uma amizade desde lá da campanha e o Bolsonaro falou, olha, fiquei sem ministro no meio da pandemia e tal, vem pra cá, o cara foi iludido que ia ter carta branca, mas era óbvio que ele não teria essa carta branca, porque o interesse de Bolsonaro em liberar essa cloroquina pra todo mundo sempre foi muito grande. Ele é intransigente quanto a isso. E aí, aquilo que eu falo pra vocês, você tem que acompanhar a política todos os dias pra começar a ligar os pontos. Por que que eu falo pra você, Jair Bolsonaro vai cair. Jair Bolsonaro vai cair. Quando você para pra pensar que ele tá brigando contra um vírus, ele não tá enfrentando cientificamente, ele tá brigando, ele tá fazendo uma aposta contra o vírus, ele acha que ele vai ganhar. No mundo, quem apostou contra o vírus perdeu. Eu tô falando há muito tempo que quando a situação de saúde se agravasse, a popularidade dele ia derreter, porque os números da internet não iam ser números na internet. Iam ser nomes, iam ser pessoas que têm rosto, gente que a gente conhece, gente que a gente ama. Está começando a acontecer. Então, isso, a gente via que ia acontecer, mas ele resolveu demitir um ministro da saúde no meio da pandemia, que é uma coisa que nenhum país sério fez. E o ministro substituto não ficou nem um mês no cargo. É o terceiro ministro da saúde no meio de uma pandemia. O Brasil já vinha numa crise econômica desde o ano passado com o pibinho de 1,1 do Guedes. No meio dessa crise econômica vem uma crise de saúde e Bolsonaro resolve inventar uma crise política, porque três ministros da saúde no meio de uma crise de pandemia dessa mostram o quanto o governo dele é desorganizado, o quanto esse governo não sabe o que faz, o quanto não tem unidade. Como o Bolsonaro já viu agora que não dá pra colocar um médico lá, porque o médico não vai fazer o que ele quer, que é receitar a cloroquina? Ninguém sabe porque que ele quer tanto essa cloroquina, hein? Ninguém sabe. Agora ele deve colocar lá o Osmar Terra, que é um olavista, que é terraplanista, que é contra a ciência, é um negacionista, pra fazer o que ele quer. O Osmar Terra é contra o isolamento e a favor da cloroquina. você acha que as pessoas vão aceitar? Vocês acham que as pessoas vão ver as pessoas que elas amam morrendo e vão aceitar que o governo tá botando lá no Ministério da Saúde um cara que nem da área é, um cara que não é, que é um terraplanista, um cara que manda tomar o remédio que não tem comprovação científica, que quer mandar as pessoas irem trabalhar, as pessoas não vão aceitar. Então, eu falo pra vocês, o vírus vai derrubar Bolsonaro. não há outra possibilidade, porque ele tá batendo de frente contra um vírus que derrotou todo mundo que foi contra ele. Não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, e essa intransigência dele querer que todo mundo use cloroquina só reforça a tese de que ele vai perder essa batalha e a popularidade dele já está caindo, não é por causa de um exame que ele apresentou, ele nem comemorou, hein? Eu vou postar um vídeo daqui a pouco falando sobre isso, desse exame que ficou muito estranho, eu quero que você assista o próximo vídeo, tá? Daqui uma hora e pouco eu tô postando. O Estadão tá entrando na justiça, esse exame não tá bem explicado, nem o próprio Jair Bolsonaro cantou vitória. Então, daqui a pouco você assista, tá bom? Então, tá na cara que ele tá batendo contra o vírus e ninguém ganhou essa batalha. Ele não tem o exame negativo por enquanto, tá na justiça ainda, ele troca de ministro, tá uma confusão, um governo desse não tem como prosperar. Ele tá querendo trocar cinco ministros, o primeiro já saiu. Você percebe o caos administrativo que é esse país? Não é Jair Bolsonaro que vai conduzir o Brasil durante a crise? Não é Jair Bolsonaro que vai reconstruir o Brasil durante a crise? Isso você entende quando você acompanha todos os dias. Eu acompanho por causa do canal, mas quem não acompanha fica falando, ah, mas por que que você fala que ele vai cair? Mas por que que você... Se você acompanha, você entende. Todas as informações são públicas, mas pra você ligar a viagem do Bolsonaro em março, com ele falando de cloroquina, com o ministro que sai, com o outro que sai e o motivo é sempre o mesmo, você já tem um desenho traçado do que tá acontecendo. E quem vê uma notícia ou outra, não entende. Então, se inscreva no canal, venha aqui todo dia pegar informação, ajuda o canal a aquecer, mas comece a acompanhar todos os dias. Tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, volte às 19 horas que vai ter uma live e a gente tá aqui pra conversar um pouquinho, pra tentar entender o hospício que virou o Brasil SA. Tá certo? Muito obrigado, um grande abraço pra vocês, no final agora eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, que é uma forma de agradecimento. Um grande abraço e eu já fui. e eu já fui.